Um jovem casal há quatro anos juntos, com um futuro promissor pela frente. Poderia uma viagem de negócios mudar isso tudo? E quando ele descobrir, estaria disposto a destruir sua ex-parceira completamente? Ou a frieza estoica seria a resposta? Eu vim aqui para postar minha história para ajudar a clarear minha mente e descobrir meus próximos passos. Resumindo, minha namorada de quase quatro anos teve um caso de uma noite com um cara enquanto estava em uma viagem de negócios. Eu fiquei sabendo disso por uma fonte ainda desconhecida e terminei com ela no mesmo dia. Desde então, ela tem stalkeado todos os meus movimentos, e tenho que admitir, estou ficando um pouco preocupado com minha segurança. Nós dois estamos na faixa dos 20 anos e fomos apresentados por um amigo em comum. Nós nos demos bem e começamos a namorar depois de trocar mensagens, e conversar algumas vezes ao telefone. Compartilhávamos muitos dos mesmos interesses e houve uma química instantânea entre nós. Saímos casualmente por pouco mais de dois meses antes de percebermos que estávamos apaixonados, e nos declaramos oficialmente um casal. Ela trabalha para uma empresa nacional cujo nome todos reconheceriam, e eu trabalho como engenheiro duplo para uma empresa que produz equipamentos de fabricação. Estou propositalmente não dando detalhes para manter nossa privacidade. Ambos temos boas rendas e ótimos benefícios. Mesmo sendo um casal há tanto tempo, escolhemos viver separadamente. Isso se deve aos nossos escritórios estarem localizados em lados opostos da cidade. O apartamento dela fica a cerca de 10 minutos do escritório dela, e meu lugar é no mesmo empreendimento que meu escritório. É tão perto que normalmente vou a pé ou de bicicleta para o trabalho, e volto para casa para almoçar todos os dias. Embora nossos apartamentos estejam a quilômetros de distância, a viagem leva menos de 30 minutos fora do horário de pico. E isso nos permite passar muito tempo juntos, mesmo durante a semana. Nos finais de semana, ela está ou no meu apartamento ou eu estou no dela. Nossas respectivas famílias nos adoravam e estávamos em um caminho eventual para o matrimônio sagrado. Se tudo isso parece bom demais, sim realmente era, até que, de repente, deixou de ser. Ainda não consigo acreditar no que aconteceu e como o relacionamento mais profundo e amoroso da minha vida chegou a um fim tão abrupto. No final do mês passado, minha ex e um grupo de funcionários do escritório dela foram para outra cidade para uma feira da indústria. Ela participava de eventos como esse algumas vezes por ano e já tinha ido a essa feira antes, então, isso não era nada fora do comum. Enquanto ela estava fora, sempre me ligava todas as noites e conversávamos até a hora de dormir. Nesta viagem, ela fez o mesmo, exceto na última noite. Naquela noite, todos os funcionários foram jantar em um restaurante chique. Nada de especial aconteceu no jantar. No entanto, depois do jantar, as festividades continuaram e todos foram beber por conta própria. Ela me ligou enquanto caminhava para o bar e conversamos por quase 20 minutos até ela se juntar aos colegas no local. Eu disse para ela se divertir e que conversaríamos no dia seguinte. Para encurtar a história, minha ex acabou em um quarto de hotel com um cara naquela noite e dormiu com ele. Eles poderiam ter saído impunes, no entanto, o cara tolamente gravou o ato em seu celular e o vídeo foi enviado para mim anonimamente duas semanas depois. Não vou entrar em todos os detalhes de como essa pessoa misteriosa conseguiu enviar o vídeo para mim, mas só saibam que enviou, e sem deixar rastros. Naquela noite, eu dirigi até o apartamento da minha namorada, como havíamos planejado. Mas em vez de ir lá para desfrutar de um jantar e uma noite romântica, eu a confrontei com o vídeo. A reação dela não foi o que eu esperava. Quando mostrei o vídeo, ela apenas assistiu sem dizer nada, com os olhos fixos na tela. Depois de cerca de um minuto, parei o vídeo e perguntei se ela tinha algo a dizer. Sem olhar para mim, ela apenas balançou a cabeça negativamente enquanto olhava para a frente. Com isso, me levantei e saí calmamente pela porta. Antes de sair, olhei para trás e ela ainda estava sentada sem emoção na mesma posição. Não houve lágrimas, nenhum contato visual, nenhuma palavra dita e nenhuma tentativa de me impedir de sair. Foi como se, ao ver o vídeo, ela tivesse congelado completamente. Foi como se ela tivesse paralisada no tempo. Enquanto dirigia de volta para casa, me senti estranhamente calmo, relembrando na mente o que havia acabado de acontecer. Como disse, foi surreal. Parecia um sonho do qual eu eventualmente acordaria. Eu realmente me belisquei e me dei alguns tapas para ter certeza de que não estava sonhando. Fui para casa, comi uma refeição leve e sentei na varanda, tomando um bourbon. Relembrando os últimos quatro anos. Por volta das dez, recebi uma ligação da mãe da minha ex perguntando se eu a tinha visto. Eu disse que sim, que estive com ela no início da noite. A mãe dela parecia aliviada, dizendo que estava tentando entrar em contato, mas ela não atendia. Como ela eventualmente descobriria, decidi informar a mãe dela que terminamos momentos antes. Ao ouvir isso, ela ficou chateada e perguntou por quê. Eu disse que, por respeito, deixaria sua filha explicar isso para ela. Pelo jeito que ela respondeu, acho que percebeu que a filha havia feito algo inadequado, pois não me pressionou mais. Em vez disso, disse que estava indo para o apartamento dela e que me ligaria quando chegasse lá. Eu disse que não era necessário, já que não estávamos mais juntos. Então, agradeci a ela por me tratar tão bem e disse que sentiria falta dela e do marido. Os pais da minha ex são pessoas boas e eu me aproximei muito deles ao longo dos últimos anos. O que o disse veio do coração e fiquei um pouco emocionado. Ela também ficou emocionada e me disse que aquilo não era um adeus e que conversaríamos novamente em breve, mas, no fundo, eu sabia que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. Embora eu pareça forte e impassível, asseguro a vocês que tive muitos momentos de fraqueza desde que descobri. Só que fiz todo o meu choro e gritaria quando estou sozinho em casa ou dirigindo no meu carro. Apesar de tudo, não perdi um dia de trabalho e também consegui manter uma rotina regular na academia. Fazer isso me ajudou a manter o foco e o controle. Antes que alguém pergunte, deixe-me ser claro. Não há como eu ficar com alguém que foi infiel. Isso sempre foi algo que eu senti fortemente, e minha namorada sabia disso. O engraçado é que ela me disse que também sentia o mesmo. Obviamente, seu sentimento mudou em algum momento nos últimos quatro anos, e ela simplesmente não se preocupou em me contar. Pulando para anteontem, recebi outra ligação da mãe da minha namorada. Desta vez, ela perguntou se eu estaria disposto a me encontrar com sua filha para deixar que ela explicasse o que aconteceu e para dar a ela algum tipo de encerramento. Eu disse que não me encontraria com ela, mas, por respeito, estaria disposto a ter uma ligação com ela, desde que eu pudesse gravar a conversa. Ela me agradeceu e disse que ligaria para mim. Tenham em mente que, desde o dia em que terminei com minha ex, ela não tentou me ligar ou mandar mensagens nenhuma vez. Quando mencionei isso à mãe dela, ela me disse que acredita que sua filha teve um colapso mental. Ela disse que não voltou ao trabalho desde nosso término e não tem saído do apartamento. Várias horas se passaram e eu acabei indo para a cama. Um pouco depois da meia-noite, depois de ter acabado de adormecer, recebi uma ligação da minha ex. Atendi sonolento e disse, alô. Ela disse oi, e eu fiquei em silêncio. Depois de cerca de 30 segundos de silêncio total, perguntei por que ela ligou. Ela falou e disse que só queria me dizer que estava arrependida. Eu disse, ok, eu te perdoo. Ela ficou em silêncio novamente, provavelmente surpresa com minha resposta e sem saber o que dizer. Perguntei se havia mais alguma coisa, e ela disse que queria explicar o que aconteceu naquela noite para que eu tivesse uma melhor compreensão da situação. Eu disse que isso não era necessário, pois o vídeo me contou tudo o que eu precisava saber. Depois de eu dizer isso, ela começou a chorar e me disse que eu não tinha toda a história. Ela disse que sabia que a situação parecia muito ruim, mas que poderia explicar o que aconteceu. Agora, a menos que ela me dissesse que era sua irmã gêmea malvada no vídeo, não havia como ela sair dessa, e eu a deixei saber disso. Eu também disse a ela que não havia graus de infidelidade aceitáveis para mim. E a menos que ela me dissesse que foi forçada a fazer o que eu vi, sua explicação não iria mudar nada. Antes que ela pudesse responder, eu disse que, pelo que vi no vídeo, ela não foi forçada a fazer nada. Por todas as aparências, parecia que ela estava incentivando o encontro. Depois de eu dizer isso, ela explodiu e disse que foi um lapso estúpido de julgamento, e que ela estava muito arrependida. Ela disse que aconteceu porque os dois estavam bêbados. Embora o que ela disse fosse completamente ridículo, eu vi que uma parte era verdadeira. O cara no vídeo estava bêbado demais, mas ela definitivamente não estava. Ele estava com a fala arrastada e perdeu o equilíbrio várias vezes durante o vídeo, enquanto ela parecia estar em pleno controle de suas ações. Eu apontei isso para ela e ela insistiu que não era verdade. Ela disse que estava bêbada e teve uma ressaca terrível no dia seguinte. Nessa altura, comecei a ficar agitado, então, antes de explodir, disse que já tinha ouvido o suficiente e encerrei a ligação. Ela tentou me ligar várias vezes, mas eu não atendi. Algumas horas depois, quando finalmente adormeci novamente, ouvi uma chave na minha fechadura, seguida pelo som de leves batidas na minha porta. Eu tinha a trava interna definida para que a porta não abrisse por fora. Eu sabia que era ela antes mesmo de me levantar para olhar. Quando olhei, vi ela parada lá, vestindo um longo casaco, apesar de estar fazendo 27 graus lá fora. Eu não atendi, e ela ficou lá batendo por uns bons 15 minutos antes de voltar para o carro. Embora eu estivesse profundamente enojado com ela, ainda me preocupava com seu bem-estar, pois já passava das 3 da manhã, e ela obviamente não estava em condições de dirigir. Decidi ligar para os pais dela para avisar onde ela estava. Eles chegaram cerca de 30 minutos depois, e o pai da minha ex dirigiu o carro dela enquanto ela foi embora com a mãe. Depois disso, não consegui voltar a dormir. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava para o meu apartamento para almoçar, vi o carro dela estacionado na frente do meu apartamento. Não querendo entrar em uma confrontação, dei meia-volta antes que ela me visse. Enquanto caminhava de volta para o meu escritório, liguei para a mãe dela para avisar onde ela estava. A mãe dela se desculpou e disse que ligaria para ela e a faria sair. Naquela noite, saí para jantar e jogar boliche com amigos. Não cheguei em casa até depois das 9 e estava totalmente exausto pela falta de sono, então fui direto para a cama. Por volta das 2 da manhã, fui novamente acordado pelo som de batidas na minha porta. Era ela novamente, desta vez vestindo um roupão branco. Em vez de chamar os pais dela, decidi ligar para ela. Ela implorou para que eu a deixasse entrar, dizendo que queria falar comigo pessoalmente. Eu disse que já tínhamos esclarecido tudo e que eu a havia perdoado, então não havia mais o que dizer. Ela me disse que não iria desistir e que viria a minha porta todas as noites até eu deixá-la entrar. Ela definitivamente está agindo de maneira muito louca agora. Eu disse a ela que, se ela não fosse embora, eu chamaria os pais dela, e se ela ainda recusasse, eu também seria forçado a chamar a polícia. Ela chorou e perguntou por que eu me recusava a falar com ela pessoalmente. Eu disse que não havia mais nada que ela pudesse dizer que desfaria o que ela fez. Ela começou a chorar novamente, mas desta vez em um volume que podia ser ouvido pelos meus vizinhos. Liguei para os pais dela e disse que ela estava novamente do lado de fora da minha porta causando uma perturbação. Disse que não queria continuar incomodando-os, mas se eu não ligasse para eles, teria que chamar a polícia. Eles me pediram para não fazer isso e pediram que eu apenas continuasse ligando para eles se ela aparecesse. Eu disse que faria isso, mas que não sabia quanto mais poderia aguentar. Eles me disseram que iriam resolver a situação. Eles vieram mais uma vez e a levaram embora, assim como fizeram na noite anterior. No dia seguinte, no trabalho, por volta das 11 horas, olhei pela janela e aconteceu novamente. Vi minha ex estacionar em uma vaga de visitante. Ela saiu do carro, caminhou até a porta da frente, parou, deu meia volta e voltou para o carro. Não queria que ela causasse uma cena para mim, então liguei para a mãe dela, mas ela não atendeu. Então, tentei o celular do pai dela e ele atendeu. Pelo tom dele, pude perceber que estava frustrado por eu estar ligando novamente. Ele se desculpou e disse que cuidaria disso e desligou. Ele aparentemente ligou para ela logo depois que falei com ele, pois ela foi embora poucos minutos depois. E isso agora estava começando a me deixar inquieto, pois eu não queria que ela impactasse meu trabalho ou causasse problemas com meus vizinhos. Além disso, estava começando a afetar minha saúde, pois não tinha dormido bem nas últimas duas noites. Naquela noite, fui para a casa dos meus pais para jantar. Passei a noite lá, pois era o aniversário de 80 anos do meu avô e fizemos uma pequena festa para ele. Tivemos um ótimo momento e eu dormia a noite toda. Na manhã seguinte, enquanto dirigia para o trabalho, recebi uma ligação do pai da minha e pude perceber imediatamente que ele estava chateado. Ele me perguntou de forma acusatória por que chamei a polícia na noite anterior em vez de ligar para ele. Eu disse que não sabia do que ele estava falando e pedi para ele explicar. Ele disse que na noite anterior alguém chamou a polícia para minhas às três da manhã, enquanto ela estava do lado de fora do meu apartamento. Eu disse que não fui eu, pois fiquei na casa dos meus pais naquela noite. Ele se desculpou por sua explosão, dizendo que apenas presumiu que fosse eu. Ele continuou dizendo que a polícia não a multou, mas a submeteu a testes para garantir que ela não estava sob influência. Embora eu não tenha dito nada ao pai dela, estou ficando realmente frustrado com toda essa situação. Eu só quero acabar com isso sem mais incidentes, mas ainda sendo respeitoso com os pais dela. Alguém tem alguma sugestão sobre o que eu poderia fazer para resolver isso? Sinto que a única saída que tenho agora é chamar as autoridades, mas realmente não quero fazer isso, pois isso impactaria negativamente a vida dela, e não quero fazer isso por consideração aos pais dela. Por favor, me ajudem. Sei que você deve se sentir traído e com raiva da sua namorada, mas eu encorajo você a dar a ela o encerramento que ela está pedindo, para que vocês dois possam seguir com suas vidas. Vocês dois? Eu já estou seguindo com minha vida. Ela que ainda está tentando me arrastar de volta para o relacionamento que ela destruiu. Ok, mas, por favor, escute. Quando eu tinha 20 anos, tive uma única indescrição com um cara enquanto participava de uma festa. Meu namorado descobriu e me excluiu totalmente da vida dele. Eu nunca me recuperei totalmente disso, mesmo que tenha acontecido há 9 anos. Ele seguiu em frente, mas eu ainda estou presa vivendo no passado e chorando. Não escute esse monte de merda. Traição não é um erro estúpido. É uma decisão calculada. E mesmo que tenha acontecido apenas uma vez, você precisa planejar por isso. Você precisa se colocar nessa situação para que isso aconteça. Obviamente, ela fez isso. Então parem com essa merda de erro estúpido. Sua única opção neste momento é chamar a polícia se ela aparecer novamente. Em seguida, sugiro que você registre uma queixa e obtenha uma ordem de restrição temporária. Infelizmente, já encontrei muitas situações como esta na minha área de trabalho. Já vi muitas vezes em que uma mulher acaba virando jogo contra o homem, acusando-o de algo como uma última tentativa de mantê-lo, ou pior ainda, causando-lhe danos físicos. Não se torne uma vítima nesta situação. A atualização Estou de volta para dar uma atualização sobre a situação entre mim e minha ex infiel. Primeiro, gostaria de agradecer àqueles que responderam ao meu post original. Seus comentários foram reveladores e úteis, e alguns foram absolutamente hilários. Vou começar informando que, felizmente, não tive mais nenhum contato com minha ex ou com os pais dela desde o meu post. Eu não esperava que isso acontecesse. Acho que os pais dela devem tê-la convencido a parar de me perseguir e a focar em colocar a vida dela nos trilhos. Desde o meu primeiro post, descobri novas informações que são ao mesmo tempo desconcertantes e misteriosas. Algumas semanas após o meu último post, recebi uma ligação da amiga em comum que nos apresentou. Não a via nem falava com ela há vários meses, pois ela tem viajado muito a trabalho. Ela me ligou porque encontrou minha ex na farmácia e ela contou a ela que nós terminamos. Ela me ligou para falar sobre isso e para saber como eu estava. Durante nossa conversa, ela me informou que minha ex contou que o cara com quem ela estava naquela noite era um colega de trabalho da empresa dela. Embora isso não faça diferença, foi interessante descobrir quem era o cara, já que até aquele momento eu não sabia nada sobre ele. A amiga também me informou que minha ex estava voltando ao trabalho e que o cara não estava mais na empresa. Ele aparentemente foi demitido por suas ações, ou talvez tenha pedido demissão. Novamente, saber disso foi interessante, mas não importava mais, pois eu já havia seguido em frente. A única coisa que me preocupava era o seguinte, minha ex disse a ela que nada impediria de me reconquistar. Então, na semana passada, recebi mais informações de uma fonte surpreendente. Na segunda-feira, fui contatado via Facebook pela esposa do cara do vídeo. Ela pediu para falar comigo, pois tinha algo importante para me contar. Eu realmente não queria me envolver, então não respondi por vários dias. Mas então ela me mandou outra mensagem dizendo que era urgente e que realmente precisava falar comigo diretamente. Quando liguei para o número que ela forneceu, ela me contou que minha ex tinha um caso contínuo com o marido dela e que queria que eu soubesse. Eu disse a ela que já sabia e que não estávamos mais juntos. Ela perguntou como eu descobri e eu disse que recebi um vídeo enviado anonimamente mostrando os dois juntos. Acontece que ela também recebeu o vídeo. Ela disse que está tentando descobrir quem enviou o vídeo desde então. Ela acredita fortemente que veio de alguém da empresa, possivelmente um funcionário do RH ou da segurança, que tinha acesso aos dados do telefone corporativo do marido dela. Ela disse que na empresa em que trabalha, eles fazem backup de todos os textos, fotos e vídeos dos telefones dos funcionários na nuvem, e depois escaneiam para possíveis violações do código de conduta. Ela acredita que foi assim que o vídeo foi descoberto. Ela me disse que o marido dela não só era um traidor, mas um completo idiota por usar o telefone da empresa para gravar o vídeo. Independentemente de quem tenha enviado o vídeo para nós, nós dois somos muito gratos a essa pessoa por arriscar o emprego e uma possível ação judicial para nos enviar o vídeo. Eu adoraria descobrir quem foi essa pessoa, mas provavelmente nunca saberei. A esposa dele me contou que, depois de descobrir, expulsou o marido de casa e está no processo de pedir o divórcio. Ela disse que, embora tenha um bom emprego, vai tirar tudo dele, pois eles têm uma filha de 9 anos. Ela também me contou que está em uma cruzada para fazer minha ex ser demitida, e ameaçou processar a empresa por discriminação, já que demitiram o marido dela do cargo de gerente e ela não. Então, o marido dela era gerente, e provavelmente foi assim que justificaram demitir ele. Ela perguntou se eu estaria disposto a me juntar a ela para me vingar da minha ex. Eu disse que não estava interessado, explicando que já havia seguido em frente e desejava o bem à minha ex. Ela entendeu, mas me disse que não vai desistir, pois quer fazer o que for melhor para ela e para a filha deles. Ela também me informou que seu advogado está verificando se pode entrar com um processo civil contra minha ex por destruir o casamento deles. Ela disse que, se a lei do nosso estado permitir, ela fará isso, explicando que, mesmo que não ganhe um centavo, quer tornar a vida da minha ex miserável. Então, foi assim que as coisas terminaram. Agradeço a Deus por esse pesadelo finalmente ter acabado para mim, e por eu ter descoberto a verdadeira natureza da minha ex antes de levarmos nosso relacionamento para o próximo nível. Muito obrigado a todos novamente. Vou encerrar esta conta para poder seguir em frente. Isto nos leva ao fim desta história. Derrubar um café é um erro, pronunciar uma palavra de forma errada é um erro, mas trair seu parceiro dormindo com outra pessoa? Isso está muito longe de ser um erro. A namorada escolheu trair, e não há nada que ela possa dizer para justificar o que fez. Também duvido muito que tenha sido a primeira vez que ela traiu. Caso o vídeo não tivesse chegado ao autor, com toda certeza, ela continuaria traindo por muito tempo. Terminar o relacionamento e seguir em frente foi a coisa certa a se fazer. Essas pessoas que comentaram para o autor perdoá-la são pessoas delirantes ou sem respeito próprio que devem ser ignoradas. Eu me pergunto em que universo essas pessoas vivem. Gostaria que houvesse mais atualizações sobre a namorada traidora dele, mas só podemos imaginar o que ela fará a seguir. Me deixe saber sua opinião. O que você faria no lugar do autor? Você teria feito algo diferente? Demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.